Fala meu povo maravilhoso, estamos começando mais um Os Nordestinos pelo Mundo. Se você não sabe, nós somos de Fortaleza e é de Fortaleza que a gente conversa com você. Se você estiver ouvindo a gente pelo mundão, no Japão, Tóquio, África, a gente sabe que tem todo mundo nos continentes inteiros, em todos os países. Então, um beijo no coração de vocês. Eu quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que permitem fazer Os Nordestinos pelo Mundo acontecer. Sem vocês a gente não existe. Então, muitíssimo obrigado por acreditar nos Nordestinos pelo Mundo. E sem mais delongas, hoje eu vou ter uma conversa muito importante. Vocês bem sabem que aqui nos Nordestinos pelo Mundo, a gente sempre traz pautas relevantes para a nossa sociedade, para que a sociedade evolua, dando palco para boas causas e causas importantes. Nunca palco para pessoas que fazem o oposto, certo? E hoje, a gente vai dar palco, vai dar voz para uma pessoa muito incrível, que é a Andressa Meireles, do perfil, da ação, da... o que mais que eu posso chamar isso? Projeto. De tudo que é o que não nos disseram. O que não nos disseram. Está aparecendo agora na sua tela o arroba para você entrar, investigar. Mas antes disso, escute a nossa conversa, que a gente vai falar sobre um tema muito importante. Mas eu vou deixar que a própria convidada, Andressa, ela mesma fale sobre isso. E eu queria primeiro agradecer por você ter vindo. Ah, eu que agradeço o convite. Como é que você está? Estou bem, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Olha, eu que estou feliz de você estar aqui. Que bom que nós, nordestinos, estamos espalhando boas mensagens pelo mundo. Exatamente. E eu fico muito feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de você estar aqui, porque, como eu falei na introdução, é muito importante a gente falar sobre o que você fala. E eu fui um homem criado por mulheres. E esse assunto era um assunto dentro da nossa casa. O alerta, a preocupação com a minha irmã, com a minha mãe, com a minha sobrinha, com todo mundo que faz parte da minha vida. Isso sempre foi um assunto. E eu acho muito importante você levantar a bandeira. Mas vamos falar que bandeira é essa primeiro. Eu posso ler o seu perfil? Pode. Porque, assim, várias entrevistas eu gosto de ler a bio do perfil. Porque a bio do perfil diz muito sobre a nossa entrevista e o que vai acontecer. Nos disseram que a violência contra a mulher é crime. Mas não nos disseram o que é violência. E, para mim, essa é a chave do negócio. Porque a violência contra a mulher não é só aquela violência clássica, que todo mundo sabe que existe. Tem muitas outras camadas de violência contra a mulher que você aborda dentro do projeto. Que é um projeto... É engraçado essa palavra projeto, não é? Um projeto, mas também uma realidade, não é? Um projeto ativo e real, que é o que não nos disseram. Primeiro, eu sempre gosto de começar a entrevista querendo que você fale um pouco sobre o seu projeto. O que não nos disseram é... Léo, tem cinco anos de O que não nos disseram. E, até hoje, eu não consigo definir. E eu espero que assim continue. Por quê? Porque ele é essa grande convocação que se manifesta de diversas formas, através de exposição, através de programa de palestras, através de trabalho com escolas. Então, ele se manifesta de diversas maneiras, mas ele é essa convocação para a gente discutir o que é violência, para entender o que é a violência contra mulheres, as violências contra mulheres, como você bem colocou, essas várias camadas de violência, esses vários tipos de violência. Então, o que não nos disseram é esse projeto, e quando eu coloco projeto, porque ele é um projeto de vida, ele se renova, se expande a todo tempo, para a gente conseguir construir, quanto sociedade, um mundo melhor para todo mundo. Porque eu entendo que um mundo sem violência contra mulheres é um mundo melhor para todo mundo, sabe? Isso é um fato. E eu admiro muito o seu trabalho, por isso que você está aqui. Vale a pena dizer a pessoa que nos indicou o seu perfil, que é uma pessoa muito querida por nós, que é a Natália, que trabalha lá no Gramarquise, que, inclusive, Gramarquise, sou embaixador do Gramarquise, um beijo no coração. E quando ela apresentou, a gente estava em uma reunião, ela falou, você já conheceu esse projeto? A gente falou, não, você gostaria? A gente falou, marca. Aí a Débora entrou em contato e a gente marcou. Natália é maravilhosa, eu vou te contar uma história. Conta. Ela, a gente é parceiro do Gramarquise também. Olha aí. Porque a gente precisava fazer uma foto numa banheira, e isso, para mim, tem muito significado. A gente queria uma linda banheira, porque tinha uma mulher que participou de uma das edições da gente, ia ser fotografada, e ela ganhava mais que ele, ela colocava o dinheiro na conta conjunta, ela sofreu violência física também, vários outros tipos de violência, mas quando ela trouxe a história e dividiu tudo o que ela passou, ela falava, Andressa, eu não tinha acesso ao meu dinheiro, a gente ia ao mercado e eu não podia comprar brócolis, porque ele não deixava. E ele fazia compras daquilo que ele comprava, tudo que ele queria ele comprava no mercado, com o meu dinheiro que estava numa conta conjunta, e quando eu dizia, eu quero comprar um brócolis, ele não deixava. Quero comprar leite, ele não deixava, mas ele comprava tudo o que ele queria. Que loucura. Aquilo é violência patrimonial, eu não sabia que era violência. E ela sofreu violência física, sim, ela pediu socorro aos vizinhos, foi uma situação quase de risco de morte mesmo, mas ela falava dessa situação que, ok, isso passou. Mas até hoje, quando eu vou ao mercado, Andressa, eu lembro que eu não podia comprar isso, eu lembro que eu não podia comprar aquilo, eu falei, poxa, vamos fazer sua foto numa banheira mergulhada nesse leite, você hoje pode. A gente queria, a exposição, ela traz essa ressignificação. Do que foi ruim para ela. É, porque eu não acredito, superação eu acho que é um termo que cada um escolhe usar. Eu não sei se a gente supera, não foi um desafio que foi imposto para poder eu superar. Foi algo que aconteceu, que não diz respeito à minha vontade, a violência é contra a nossa vontade, e a gente tem a possibilidade de ressignificar. E eu falei, poxa, vamos levar essa mulher para uma banheira linda, sabe? Ela se deitar nesse leite, a gente fez isso com a fotógrafa, e pensou e tudo mais, e a gente queria uma banheira linda. E eu cheguei para a Natália e falei, Natália, eu queria uma banheira aqui no Grama 15, o hotel da cidade. Já que a gente vai ressignificar, vamos ressignificar, e olha o destilo. E ela falou, então, minha querida, a gente vai colocar ela, vai trazer essa mulher para a banheira da suíte presidencial do Grama 15. Então, assim, não foi qualquer banheira, foi a suíte. E a Andressa já passou por aqui, tais e tais pessoas, e a gente brincando com essa mulher nesse dia de, menina, você está mandando no hotel, você está na suíte. Ela tomou banho aqui, amiga. Presidencial. E ela, vivendo aquele momento, deitada nessa banheira, curtindo, acho que a própria liberdade. E a foto ficou linda. Foi feita. Que massa. Interessante esse lance da foto, ressignificar a dor. É. O ensaio de vocês tem muito disso, né? Muito. De ressignificar uma coisa que maltratou, que machucou, aí vocês botam como um ar de superação mesmo, né? É. Não é um ar, né? É como uma superação mesmo, né? Eu acho que, como eu te falei, eu trabalho mais a questão da ressignificação, porque é... Superar relativo, né? É. Eu não sei, tem mulher que fala assim, caramba, até hoje eu arrasto corrente por causa disso. Mas eu estou tentando ressignificar. Não apago, né? Eu não sei dizer se eu superei. Então... Eu teria que aprender a lidar com isso. Eu estou tentando deixar isso aberto, mas a ressignificação é possível, a gente traz na fotografia. Tem a foto de Dona Salete, que ela está lindona, os cabelos voando, e ela é uma mulher negra, de pele escura, maravilhosa, de seus cinquenta e poucos anos, e tem um ventiladorzão embaixo. E eu digo que ela é a nossa Beyoncé, com os cabelos voando, maravilhosa. E ela fala, ela sofreu muitos anos de violência, de todo tipo de violência que você imaginar. Ela saiu de casa com os três filhos e o ventilador embaixo do braço. Na foto, o ventilador está lá, para poder fazer esse cabelo voar. Então, quem passa pela exposição, e isso foi algo que foi muito... Foi o tempo da minha pesquisa foi sobre isso. Quem passa pela exposição vê mulheres. Ninguém olha e faz assim, olha, passou. Não, são mulheres, porque nós somos mulheres que sofreram violência a elas, no caso de que sofremos violência. Então, a exposição é sobre mulheres que sofreram violência. Então, a ideia é você passar e você falar, uau, que mulher bonita, que mulher bonita, que mulher bonita. E ao lado da foto tem esse fone de ouvido onde você ouve a história da foto. Caraca, e muito legal esses easter eggs, né? Tipo, o ventilador simboliza o dia que ela saiu de casa com só o ventilador e os filhos, né? Muito massa essa ideia, muito massa mesmo. Mas antes, a gente já está avançando, eu quero só um pouquinho da sua história, assim, apresentar para a comunidade dos nordestinos que está te assistindo, essa comunidade linda que eu amo vocês. quem é você, né? Você, na verdade, veio da Bahia, você é baiana. Eu sou baiana. Aí tem Rio de Janeiro na tua história, Tem, eu morei no Rio, eu morei no Espírito Santo, mas isso de eu ser baiana para mim é muito forte. Mas você é baiana de Salvador? De Salvador. SSA. É, SSA. E o meu sotaque, e é tão interessante essa coisa de a gente se apropriar da nossa identidade, eu moro aqui há 17 anos, há quase 17 anos já, então eu sou quase mais cearense que baiana, mas quando eu saí da violência, nesse processo de me encontrar novamente, de me reconhecer, até o meu sotaque voltou mais forte, eu já morava aqui já fazia um tempo, mas até o meu sotaque voltou, eu acho que era uma questão de quem é a Andressa, né? De olhar e falar, meu Deus, quem sou eu depois da violência? E aí eu falei, peraí, eu sou Andressa, eu sou baiana, eu fiz jornalismo, isso é sobre o meu amor às pessoas, eu amo gente, eu amo a história das pessoas, eu sou mãe de Benjamim, ele é o amor da minha vida, ele é cearense, eu sou uma mulher que sofreu violência, eu sou a filha mais velha, eu sou a irmã mais velha de um irmão maravilhoso que me trata às vezes como irmã mais nova, eu sou uma curiosa, e eu sou quem acredita que o amor é ferramenta de enfrentamento à violência contra a mulher, então tudo que eu faço, eu faço com muito amor. É muito interessante essa sua frase do amor ser o caminho, né? Eu acredito muito nisso também, do quanto a gente precisa emanar amor para conseguir chegar onde a gente quer, porque às vezes, por mais difícil que seja a luta, quando você vai gritando, quando você vai muito bravo, você não consegue chegar nas pessoas às vezes, né? Eu acho que tem o tempo de tudo, sabe? O amor às vezes ele vai bradar, porque a indignação, a dor é muito grande, e o amor também é necessário para a gente compreender que há dor ali. E tem gente que não vai conseguir, vai precisar gritar. Vai precisar assistir. Léo, eu estou aqui, eu estou sendo ouvida, né? Vamos pensar sobre isso, eu estou aqui, estou sendo ouvida, eu tenho um espaço, eu tenho um projeto, né? As pessoas param para me ouvir. Mas e quem não está sendo ouvida, né? E essa mulher que não está sendo ouvida, que geralmente não é o meu perfil, em diversos aspectos, é uma outra mulher, ela vai gritar, e ela vai ser ignorada, e às vezes vai ser atribuída a essa mulher, né? É esse valor de, olha como ela grita, e por isso que ela não é ouvida. Não, ela não é ouvida porque ninguém está olhando para ela. O privilégio de poder falar em um tom mais baixo é de quem está sendo ouvido, entende? Então, eu acho que o amor é ferramenta também nesse sentido, de acolher, de entender que a nossa realidade é só a nossa, a nossa perspectiva é só a nossa, e que a gente vai lidar com situações diferentes, pessoas diferentes. E o que não nos disseram é uma construção, não é o que não disseram a mim, porque se fosse só a mim, eu poderia escrever um livro o que não me disseram por Andressa Meirelles, e cabe o que não me disseram. Aí eu posso contar. Quando a gente parte para uma discussão social, aí já é tipo, aqui, né? Rafa, Washington, Debbie, Léo, o que não disseram a vocês? Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir. A gente desceu o elevador aqui, o que não é uma construção de todo mundo quanto sociedade, o que é que não estamos, né? O que é que não nos disseram sobre violência contra a mulher, sobre o que é violência, sobre o nosso papel nesse enfrentamento. Então... Como pode ser aliado, como pode participar. Isso é uma grande coisa. E é muito interessante o que você falou também, Andressa, sobre o lance de ter que gritar. A gente aqui já recebeu, tu vê que tem vários easter eggs, a gente tem a bandeira da comunidade ali, LGBT+, né? LGBTQIA, PN+, e muita gente fala, assim, as pessoas que são mais preconceituosas mesmo, que são preconceituosas, falam, mas pra que precisa de tanto? Mas pra que precisa fazer esse barulho todo? Eu não sou obrigado... Porque quem está à margem, de fato, das coisas, se não gritar, se não fizer barulho, não vai ser ouvido. Por isso que eu me identifiquei com o que você falou em vários debates que a gente teve aqui com a galera da comunidade, já ouvi isso do tipo, se eu não gritar para falar sobre as violências que a nossa comunidade recebe, se eu não gritar, eu não vou ser ouvido porque eu não tenho palco. Então, realmente, é uma coisa que, quando eu falei, ah, o amor é sempre importante, é, mas às vezes também é importante gritar, né? Eu acho que o amor, ele se manifesta de várias maneiras, né? E esse amor, ele pode ser a possibilidade de você se indignar, né? No sentido de, tem gente morrendo, tem mulheres morrendo nesse momento, tem mulher apanhando nesse exato momento que a gente está conversando. Então, não tem como não se indignar. A questão é que eu, Andressa, decidi através, eu passei alguns anos estudando, pesquisando, eu venho da comunicação. Você é jornalista, né? Então, a minha área, eu decidi que eu queria um projeto de uma voz que, na verdade, fosse menos a minha voz. Tem gente que nem sabe, né? O que não nos disseram, conheço a página. Mas quem é? Eu não estou nessa, não é sobre mim. Não tem o seu arroba aqui, não tem nada disso. Não tem meu arroba, né? Meu Instagram tem, sei lá, é bem fechado para os amigos e tudo mais, gente próxima, porque não é sobre mim. Aqui é uma questão social. E aí, eu escolhi, por causa da abordagem que eu decidi trilhar, nessa abordagem que eu decidi trilhar, um tom em que a gente pudesse se ouvir. E aí, eu decidi propor algo em que, no meu caso, a gente sentasse para conversar. E aí, você falou do grito, que tem gente que se incomoda com o grito. Mas, Léo, tem gente que se incomoda também com esse meu tom. Entendeu? Do sinto aqui, vamos conversar? Tipo, você vai conversar com todo mundo? Eu vou conversar com todo mundo. E tem coisa que desce, machuca na hora que desce. Discursos que você ouve de homens e de mulheres que se falam assim, nossa, peraí, que eu vou ter que lidar com isso. Só que, se eu não conversar, se eu não tentar trazer aqui e entender o que está surgindo para poder rebater e mostrar uma outra realidade e apresentar o que está acontecendo, a gente não consegue dar um passinho para a frente. Então, tem um custo também, meu amigo. Esse custo de vamos conversar às vezes é alto, sabe? Agora, o que não nos disseram foi em 2020 que começou. 2020, lançamento. Pandemia, né? Foi. Eu imagino que a pandemia deva ter sido um momento muito difícil, principalmente quando a gente fala de agressão à mulher. Você falou que nesse exato momento que nós estamos conversando, uma mulher está sendo agredida de alguma forma das várias formas que ainda não nos disseram quais são, né? Para você, você consegue me dizer qual foi o estalo, o evento que fez você querer fazer esse projeto? Teve uma... É isso? Isso eu preciso... Qual foi o estalo para isso acontecer? Eu sofri violência e aí eu lembro que eu fiquei me sentindo um nada, né? Eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria que... Eu voltei para cá, eu não morava aqui nessa época, eu voltei para cá, eu não queria reencontrar as pessoas, eu não queria... Porque... Lembra de Andressa? Tagarela, baiana, falante, tudo o que me atribuíam ia sumir. Lembra de Andressa sofreu violência? Ah, né? Ah, entendi. Ou então iam olhar para mim de alguma maneira com pena, seja lá o que fosse, eu não queria esse olhar porque geralmente esse é o olhar, né? E muitas mulheres sentem a mesma coisa, né? Eu acredito que sim, a vergonha, ela é uma experiência social para mim, Léo, porque ela não é sobre... Não é sobre o que a gente sente a respeito da gente, é a respeito de como a gente se sente diante do outro que faz a gente ter vergonha de algo que não é culpa nossa, entende? É, é verdade. É punk. Eu sofro a violência, o meu agressor sai de cabeça erguida andando pelo lugar que eu moro, né? Onde quer que a gente ande, ele olha para a cara das pessoas tipo, e aí, você vai se meter na minha casa? E essa mulher está do lado de cabeça baixa, porque ela ainda não conseguiu sair, né? E de alguma maneira é a gente olhando para essa mulher nesse lugar de julgamento. Então, no meu caso, foi, eu passei por isso, eu não queria encontrar ninguém, e aí eu timidamente fui falar com um amigo ou outra, e aí chega uma amiga e fala assim, você lembra de Lara? E eu falo o nome, é autorizado toda vez falar, beijo Lara, minha amiga querida. Sempre que o nome poupa piá aqui tem autorização, né? E aí eu falei, lembra de Lara? Eu falei, claro que eu lembro de Lara. Era a menina mais braba da faculdade. E aí, falou assim, ela também passou por isso. Eu falei, não, 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 não. Lara não. Porque eu tinha uma postura mais tímida, mais, sabe aquela coisa assim de sinta direitinho, fala não sei o que lázinho, mais adequadinha. E aí vem Lara, que era uma figura forte, que não engolia sapo de ninguém, e falou, passando pela mesma coisa que você. Digo, não, não é possível. Lara não. O que é que eu entendia? O que é que me contavam a respeito da violência? Ou você passa por isso, porque você, de alguma maneira, já viu essa realidade na sua casa, então a sua mãe sofre isso, a sua família, né? E tem um histórico de violência, não era o meu caso. Ou você passa por isso e permanece nisso. Porque você não tem como sair financeiramente, você depende. Também não era o meu caso. Então, peraí, se eu não dependia financeiramente, se eu não tinha um histórico familiar de violência contra a mulher, por que eu não saí? Eu era fraca. Foi o que eu entendi. Foi o que eu atribuí a mim. Se eu não tinha uma explicação para a complexidade daquilo que eu vivi, porque é tão fácil, né? Denuncie, liga um 180, denuncie, liga um 90 em casa de emergência. Tem muitas camadas além disso. Falei, peraí, então eu sou fraca. E aí vem Lara, aquela menina forte, também passou pela mesma coisa que eu. Falei, não. E ela queria te encontrar. E a gente conversou, conversou. Falei, eu posso gravar a nossa conversa? Ela falou, pode. E aí eu liguei a câmera com ela. Falei, me conta, amigo, o que aconteceu? Aí ela fez assim, no dia tal, ele chegou em casa. Eu falei, ele quem? Aí ela falou assim, como assim, ele quem? Eu falei, não sei, eu não sei de nada. Eu estou fora da sua vida desde essa época aqui. Aí ela falou assim, mas não é isso que você quer saber? Falei, eu quero saber tudo o que você quiser me contar. Ela falou, você tem tempo para mim? Eu falei, tenho. O todo o tempo do mundo. A gente deixou a câmera ligando e ela me contou lá atrás, quando ela terminou um outro relacionamento, como é que ela conheceu e como é que aconteceu tudo e papapá. Quando terminou, isso durante a gravação, ela falava assim, eu não durmo na minha cama faz algum tempo já, não sei se meses ou já fazia um ano, porque quando ele chegou em casa, ele virou a cama, que eu estava dormindo, então eu tenho pavor de dormir na cama. E falou tudo o que aconteceu, total. E ela falou, e tudo o que aconteceu, a gente acabou de gravar, a gente se abraçou muito. E ela perguntou, amiga, você quer ver a minha foto daquele dia? Falei, você quer me mostrar? Ela falou, não. Falei, então, por que você está perguntando se eu quero ver? Ela falou, porque todas as nossas amigas quiseram ver de alguma maneira. Falei, eu não preciso ver para saber o quanto doeu em você. Ela falou, que bom. Eu falei, eu gosto de olhar para você e ver que a minha amiga está aqui. Ela falou, eu gosto que você me olhe e eu possa estar aqui novamente sem ser a mulher da foto, do espelho. Passa três dias. Passam três dias e aí ela manda a mensagem duas da manhã, só para te dizer que eu estou dormindo na minha cama novamente. Sabe aquela coisa do alguém ouvir a história inteira? E aí eu falei, eita, eu acho que é por aqui. Eu acho que eu quero conhecer mulheres. Eu quero ouvir histórias. A paixão do... Aí eu falei, é isso. E eu não sabia ainda o que era. Eu comecei a pesquisar. Aí eu ando estudando. Uns três lados, estudando o que tinha de projeto, a abordagem, e aí, não sei o quê. E aí eu gravo um documentário nesse documentário falando sobre vários tipos de violência que eu sabia que era sobre isso, o que não nos disseram a respeito da violência contra a mulher, porque a gente fala só da violência física e de uma maneira bem... A caricatura da violência física, o espancamento, a asfixia ou a morte dessa mulher. E aí eu falei, tem mais coisa aqui. Eu conversando com várias mulheres sobre vários tipos de violência. Uma mulher chegou e falou, eu não podia usar perfume porque ele não deixava. Ele nunca me agrediu fisicamente. Mas ele, por exemplo, não deixava eu usar perfume. E aí eu passava... O dia, às vezes, eu corria no shopping, pegava uma amostra grátis, dava uma perfumada para poder sentir o perfume que eu gostava. e esperava também o cheiro ir embora para eu chegar em casa porque eu não tinha perfume. Caraca. Aí ela fez. Tem sete anos que isso aconteceu. Até hoje, quando eu pego um perfume, eu lembro que eu não... Na hora que ela falou, até hoje eu pego um perfume, parece que ela estava segurando o perfume na minha frente. Eu lembro que eu não pude usar. Eu falei, opa, peraí. Imagina a foto dessa mulher linda e maravilhosa passando esse perfume. Resignificando, né? Vem o áudio dela falando que eu não podia usar perfume porque ele não deixava. E eu não sabia que isso era uma forma de violência. E ela falou, Andressa, ele nunca me bateu, mas eu desenvolvi dores no estômago, pissorias e ansiedade. Nossa! O meu corpo físico, ele reflete de maneira física, fisicamente falando, tudo aquilo que aconteceu no aspecto psicológico. Como essa violência não é física também. A gente está falando de uma violência de palavra, de manipulação, de chantagem, de ridicularização, de isolamento, mas que desencadeou um monte de questão nessa mulher. no aspecto físico. E aí ela perguntou pra mim, como é que essa violência não é física também? Se o meu corpo tem as marcas daquilo que ele nunca precisou de um cabo de vassoura pra poder me machucar. Sabe? Eu falei, tem mais, tem mais, tem mais. E aí virou a pergunta da vida, sabe? O que é que... É de sentar com todo mundo e falar, vem cá, senta aqui. O que é que não te disseram a respeito disso? Me conta. Me conta. Caramba. E é muito forte isso que você falou de... Mesmo ele não ter usado um cabo de vassoura pra me botar uma marca física, eu sou cheio de marcas no meu corpo que vieram no emocional, né? É porque é muita coisa, né? Eu acho... A Lei Mária da Penha, que é considerada uma das três melhores do mundo em enfrentamento à violência contra a mulher... Uma das três melhores do mundo. Do mundo. Ela fala assim, são consideradas formas de violência contra a mulher, entre outras... E aí fala de violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica. Eu não disse na ordem que está na lei, mas ela traz exemplos. Violência física, entendida como aquilo que machuca a sua integridade física. Então, né? O tapa, o beliscão... E aí ela vai explicando um pouquinho da violência física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Mas ela tem o entre outras, né? São consideradas formas de violência contra a mulher, doméstica e família contra a mulher. Entre outras. Entre outras. E aí coloca cinco. Eu acho que esse, entre outras, muito providencial. A gente, quanto sociedade, ainda está aprendendo a nomear, a identificar o que é violência. Por isso que a gente ainda não sabiu, nos disseram que violência contra a mulher é crime. Mas não nos disseram o que é violência. Se eu não sei o que é violência, eu não posso pedir socorro. Você não pode identificar o crime. Não posso pedir socorro. Porque eu não sei que eu estou passando por violência. Eu estou passando por algo ruim. Algo ruim é uma coisa, violência é outra. Entende? Caraca. Eu estou passando por algo difícil. Difícil é uma coisa, violência é outra. Eu estou agindo de uma maneira inadequada. Agir de uma maneira inadequada é uma coisa, agir em violência é outra. Então, me questionavam muitas vezes, Léo, por que o projeto não tinha uma identificação do que não disseram a elas? Ou elas dizem alguma coisa que dissesse respeito somente às mulheres? Porque se a maior parte do agressor das mulheres é formada por homens, eu preciso chamar o homem para a conversa. Ok? Por quê? Senão, eu só vou ter mais mulher denunciando. Eu vou ter só a possibilidade de, olha, agora as mulheres sabem o que é violência, então, elas podem fazer o quê? O máximo que a mulher pode fazer é denunciar e sair daquela relação. Estou falando de uma relação doméstica e familiar. Sim. Mas ela não tem como impedir que a violência aconteça novamente. Ela tem como, talvez, sair mais rápido. Ela tem como, talvez, identificar alguma coisa que não... Isso aqui, eu já conheço esse caminho. Eu posso nem me envolver nisso aqui. Talvez. Porque a violência, às vezes, é muito sofisticada. A violência é sofisticada. É, Léo, porque sutil é o caramba, entendeu? Me perdoa, meu... Mas sutil é o caramba. Não é sutil, não. Então, eu trago, a gente trabalha... Eu te falei, antes, né? Eu trabalho... A gente desenvolveu no que não nos disseram, porque chega março, março, mês da mulher. E aí, vamos falar sobre esse assunto. Aí, chama, 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 chama. Chega abril, ninguém lembra que foi o mês da mulher. Acabou. A gente estava começando esse off. Né? E aí, vem agosto, mês nacional de enfrentamento à violência contra a mulher. Ou vamos falar de violência. E papapá, 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 papapá. Aí, chega... Agosto, acabou o assunto. Vem o final do ano. O Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher é uma data da ONU. E aí, tem esses 16 dias de ativismo internacionalmente falando. No Brasil, 21 dias de ativismo, porque começa no Dia da Consciência Negra, considerando que, no nosso país, a maior parte das vítimas de violência são mulheres negras. Lembra que eu não te falei? Eu estou aqui falando. Sim. Né? A mulher preta, às vezes, está gritando, não está tendo a voz que a Andressa está tendo. Não é nem a voz, porque a voz, ela tem... O ouvido. Ela não está sendo... Exatamente, o ouvido. Ela não está sendo ouvida. Ela vai gritar. Claro. Aí vem o estereótipo da mulher brava, da mulher que grita, da mulher preta, que é escandalosa. Porque, Andressa, está podendo falar aqui no microfone. Histérica. Olha, Andressa pode falar aqui. Cadê a mulher preta? A periférica. Que está ali passando por uma situação de violência. Então, retomando, quando eu faço esse assunto, que eu trago esse assunto para as empresas, a gente desenvolveu um programa para falar sobre esses assuntos dentro da empresa, a gente vai conversar sobre o... É o básico. Vem cá, vamos conversar o que é violência. Vamos tentar entender as diversas manifestações. Então, a gente para de falar de violência contra a mulher e passa a falar sobre violências contra mulheres. E é o que eu estava te falando. A violência física, quando eu trago essa ilustração para as pessoas, de uma empresa, por exemplo, a violência física é o tiro do canhão. A bomba. Jogar uma bomba, a gente vê a fumaça, a gente ouve o barulho da bomba, a gente vê a fumaça, sente o cheiro, o dano é muito grande, é tudo muito visível. A plástica daquilo, ela é muito clara. Algo aconteceu aqui. Se alguém jogar uma bomba, ninguém pode dizer não aconteceu uma bomba. É a violência física. Se eu estou passando na rua e alguém vê o meu marido ao meu lado, ele bate em mim, ninguém tem como dizer não, foi violência. Já está posto, está na mesa. A violência que eu falei que sutil, caramba, sofisticada, eu trago para aqueles filmes da nossa época, o James Bond. Não, é que essa coisa do ele está aqui, missão impossível, e aí tem um prédio do outro lado, ele pega esse reloginho assim, da nossa época, eu gosto dessa coisa mais crua, do reloginho, que ele faz assim, vai fazer um laserzinho assim e atinge o outro prédio, aí o prédio... Ninguém viu como aconteceu, mas aquele prédio ruiu. É. A minha voz embarga, né? É porque na hora que esse prédio que eu estou trazendo essa ilustração, é a mulher que está definhando em vida diante de uma violência psicológica, que é discreta, que é sofisticada, mas de sutil não tem nada, porque o efeito é devastador. Não, está destruindo. Então, assim, falar de sutil eu acho bastante equivocado, porque a gente começa a criar uma hierarquia do que é violência, do que é mais grave, e aí a gente para para, às vezes, deixar a conversa, Léo, chegar... A conversa só chega quando a situação está no risco de morte. Tem uma porcaria de um termômetro da violência que as pessoas usam, e eu, no que não me disseram, não suporto usar. Eu faço uma crítica profunda a isso aí, e ele mostra o amarelo, cuidado, a violência está presente, fique alerta. No laranja, reage, denuncie, e no vermelho, ele traz um alerta à vida em perigo. Fique atento à violência que está presente, reage, denuncie, peça ajuda, e no final tem esse alerta à vida em perigo. Quando ele traz nesse termômetro, qualquer pessoa que estiver assistindo, a gente pode entrar agora no Google termômetro da violência ou violentômetro. Ele começa lá. chantageou, humilhou, ridicularizou, ameaçou, proibiu. Aí tem ele, fique atenta, a violência está presente. Certo? O que eu faço com essa informação? Eu fico atenta à violência. Porque o reaja, denuncie, vem só no laranja, quando houver agressão física. Quando já passou de uma linha. Espera aí. A violência já está presente aqui, e eu já posso reagir, pedir ajuda, denúncia, sair disso aqui agora. Porque não tem como a gente prever em que momento essa ameaça verbal vai passar para uma ameaça com a arma na cabeça. Que passa do amarelo para o vermelho, né? Você entendeu? Eu vou esperar. Eu não vou sentir. Tem uma historinha do sapo que as pessoas gostam de contar às vezes. É uma ilustraçãozinha. Eu sou cheia de ilustração. Não, não. Mas é que acho que ajuda. Colocaram o sapo numa panela de água natural. E aí o sapo ficou lá, tranquilão. Tomando banhozinho, pá, tranquilo, é nóis. E aí colocam o sapo numa panela de água fervendo. Porra. Bateu, caiu fora. Não é verdade? Está fervendo. O sapo entrou, pum. Saiu fora. Por quê? Porque ele sentiu que está fervendo. Não tem como. Não dá para ficar. Aí tem uma terceira experiência de um sapo numa panela e essa água está natural. O sapo entra. E a temperatura vai se não aumentar aos poucos. O sapo morre fervido. Ele não percebe a temperatura aumentando porque ela vai aumentando bem aos pouquinhos de maneira muito sofisticada. Entende? Eu acho que as pessoas pensam que a gente quanto mulher que sofreu violência ou que está sofrendo violência me perdoa, mas é aquela coisa assim, parece que a gente é burra, parece que a gente não tem raciocínio, parece que a gente não pensa, parece que a gente não... Sabe? Porque assim, vale a mulher. Esse discurso de vale a mulher, né? Você não percebeu? Não foi... Como é que você deixou... As pessoas acham que é assim, que a gente de repente está no altar do casamento e fala, eu vos declaro marido e mulher, dá um beijo na hora que você vira a esquina e ele pá, te bate. Se fosse assim, qualquer mulher ia sair. Né? E aí esse qualquer entre muitas aspas, porque a gente não sabe também de onde essa mulher está vindo, se ela não tem como sair, financeiramente falando, até essa frase eu vou rever agora, né? Então assim, seria mais fácil, bem mais fácil, vou colocar nesse lugar, dessa mulher sair, né? Porque, opa, ficou evidente, a mudança foi brusca, a água ferveu do nada, mas não é assim que acontece, né? Essas manifestações de violência, geralmente em contexto doméstico familiar, elas vêm aos pouquinhos, aos pouquinhos, e vêm minando autoestima, minando rede de apoio, rede de relacionamento, e aí quando você se vê muito sozinha, em um relacionamento em que esse outro se te significa, esse outro te define, esse outro diz quem você é, e você não tem mais uma rede de relacionamento, você não tem mais da sua vida, você não tem mais as pessoas com quem você convivia, na hora que vem uma agressão física, eu vou dizer por mim, a sensação que eu tinha era o seguinte, se eu não sei mais quem eu sou, como é que eu defendo o meu corpo físico? Entende? Eu só não sei mais quem eu sou, eu só não estou mais em mim, eu não sei mais, como é que eu me defendo se eu não estou mais aqui? É. Sabe, eu não sei, você não tem força para poder reagir porque você se perdeu naquele processo de te roubarem, entendeu? de sequestrar. Caramba. Né? E não sequestra, a gente não negocia. Não. Eu acho que as pessoas não entendem isso. Num lugar de violência, você não negocia. Você foi sequestrado, no primeiro dia, a pessoa fala assim, ó, você vai comer isso aqui. Você fala assim, eu não vou comer não. Não vou de jeito nenhum. Né? Eu não vou. No segundo dia, no terceiro dia, a pessoa faz colocar, não te ameaçou, não fez nada, Léo. Coloca a comida lá. Aí você fala, eu não suporto comer isso aqui, nossa, eu nunca comi isso aqui a vida inteira. não vou comer. Mas o risultão já baixou. Passou, sei lá, dez dias, uma semana, joga esse tempo para um tempo imaginário, sem ser um tempo cronológico. E aí, de repente, a pessoa coloca e você começa a comer. Em dado momento, se você permanecer nisso aí, você está quase agradecendo por você ter a comida, porque senão você morre sem comida. Esse lugar de violência é um lugar que a gente perde a dignidade. Entende? A nossa dignidade, a nossa autonomia, tudo isso é roubado. e quando eu não tenho a minha dignidade preservada, a minha integridade física, emocional, patrimonial, sexual, moral, a minha integridade, eu não existe mais, a minha dignidade não é mais preservada, a minha autonomia, eu não tenho como negociar. E às vezes você nem percebe, não é? Porque eu não percebi que algo esquentou. Eu percebi na hora que doeu. Que queimou, não é? Que o tapa... E aí? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou contar? Porque um dos valores, Léo, é a vergonha. É. Entendeu? Tem uma pesquisa que saiu há alguns anos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com uma ONG daqui do Brasil. E eles foram mensurar, tentar identificar entre as mulheres que sofreram violência quais eram os motivos que faziam essas mulheres permanecer em situação de violência. E aí vinha motivo. O medo agressor, é algo que a gente pressupõe. Dependência financeira e emocional, mas o que me chocou na época foi que vinha a vergonha e o medo da exposição. Vergonha e medo da exposição diz respeito ao nosso papel quanto sociedade e o quanto a gente tem falhado quanto sociedade. Porque, olha só, uma mulher permanecer em situação de violência porque ela tem medo do agressor, faz um certo sentido. Eu tenho medo de morrer ou eu tenho medo dele cumprir a ameaça de morte. que ele vai dizer se você sair daqui eu me mato e a responsabilidade cai em cima da mulher. Porque a sociedade vai culpar essa mulher de olha aí, olha o que ele fez consigo como se a culpa fosse dela. Então, ela tem medo da ameaça desse homem e coloca o homem mas pode ser uma mulher porque a violência contra a mulher tem a mulher quanto vítima de alguém. A maior parte dos casos em que esse autor de violência é um homem mas também existe caso de mulher com mulher. Só para deixar isso registrado. Mas aí eu vou trazer esse homem por ser a maior parte do caso. A maior parte dos casos. Esse homem vem e ele ameaça. Poxa, faz sentido ela permanecer aqui. Ela tem medo da ameaça dele. Beleza. Ela depende financeiramente ou emocionalmente dele. É mais difícil sair. mas quando você fala de vergonha e de medo de exposição essa mulher tem medo do que a sociedade vai falar, pensar e como vai julgar. A gente está falhando. A gente não está sabendo acolher. A gente está fazendo que esse caminho se torne ainda mais difícil porque ao invés dessa mulher pensar caramba, mas peraí eu estou com medo dele mas se eu contar para a minha família aqui se eu pedir um socorro aos meus amigos eu vou ser acolhida? Está menos sozinho está menos difícil está menos doloroso sair desse caminho está massa mas não a gente quanto sociedade é um fator nosso discurso quanto sociedade muitas vezes é um dos fatores que faz essa mulher permanecer. E aí? Como é que a gente se olha no espelho? É foda, né? Entendeu? Como é que a gente se olha no espelho, Leo? É muito fácil falar, né? É. Mulher, mas eu já falei para ela 500 vezes enche o peito para poder dizer eu já disse para ela inclusive eu falei para ela que eu levo na delegacia se ela quiser é mesmo, lindona e aí no dia seguinte você faz o que? Ela volta para onde? Vai proteger? Não, ela vai para onde? Vai brigar? Porque se a polícia não prender só para saber assim só por curiosidade bonitona que sabe tudo você vai na delegacia com ela aí ela volta para onde depois da delegacia? Aí ela tem filho, né? Como é que você garante a segurança dela? Ela não está trabalhando, né? Ela tem filho ela vai para onde? Com os filhos? Quem é que vai inserir essa mulher ou reinserir essa mulher no mercado de trabalho? Porque tem mulher que não é nem reinserção é inserção Nunca trabalhou, né? Não, né? Ela vai para a sua casa Ah, não, na sua casa não pode ficar, né? Ah, entendi Ah, está certo Quando essa mulher tiver uma crise de ansiedade morrendo de medo de noite quem vai estar do lado? Com quem ela vai deixar os filhos? São as camadas que às vezes as pessoas não olham, né? Ah, deixou de ser fácil? Hum, entendi Está certo É porque esse lance empoderado eu já falei mas tem camadas, amiga Nossa Eu tenho horror para não dizer ódio me dá dizendo, né? Eu tenho é Porque existe uma grande diferença entre você oferecer ajuda e impor ajuda A mulher que está sofrendo violência perdeu a autonomia e chega você dizendo que ela vai fazer assim, assim, assim Isso é uma outra violência Mas uma vez Ela não está tendo autonomia para poder decidir a outra coisa é chegar para ela e falar amiga, você tem essa opção é essa opção é essa opção é essa opção E quando você quiser decidir Eu estou com você E eu também não sei porque a gente não tem a obrigação de saber, né? Mas a gente vai trilhar esse caminho junto a gente vai juntar mais amigas e mais amigos a gente vai criar uma rede para você a gente vai dar um jeito mas a gente vai construir juntas Uma coisa que você me falou que você falou aqui para a gente que está assistindo que me marcou muito E eu estou muito ouvindo deixando você falar porque é importante, né? Essa fala que ela ecoe para todo mundo que está ouvindo as mulheres Não sei se você sabe mas 71% do público do Nordestinos pelo Mundo é feminino Ai, que maravilha Então estamos falando para 71% de mulheres aqui assistindo Mas uma coisa que você me chamou a atenção e que eu achei interessante foi quando você falou assim Tem muita gente que acha que a mulher que está numa situação de agressão ela é burra mesmo que ela como é que você não entra nessa como é que você não sai dessa mulher você é tão empoderada tão mulher tão para frente como é que você aceita isso que você falou que justamente porque não é uma receita de bolo Não é Tem 377 mil camadas que vergonha é só uma delas existem várias questões eu já vi uns debates sobre esse assunto que você trata muito bem onde tem mulheres que não saíram da relação para não quebrar a família É isso Entendeu? Tipo, eu apanho meu marido me bate mas eu não saio disso daqui porque tem meus filhos como é que e tem o lance do conservadorismo eu não posso me separar minha família não vai entender eu me separar mesmo que ela esteja sofrendo isso é mais uma das 377 mil camadas que existem É muita coisa Existem muitas coisas e ninguém é burro por causa disso A pessoa simplesmente está sofrendo Eu usei o burra, né? Mas o discurso pior é aquele discurso ela gosta de apanhar né? Mulher de malandro Eu usei o burra para tentar pegar leve porque é isso que atribui é como se a gente não fosse inteligente como se a gente não conseguisse identificar Como é que ela passa por isso? Se passa porque quer É bem, bem, bem complexo mas quando a gente conversa sobre esse assunto esse lugar das camadas eu percebo a internet eu percebo a internet como esse movimento por isso que eu te falei que eu sou mais discreta nesse trabalho da internet porque eu às vezes eu acho difícil no Instagram a gente conseguir conversar com as pessoas e trazer esse lugar de vamos tentar todo mundo junto aqui compor isso aqui como um grande mosaico e abrir essa discussão para a gente tentar entender que é maior do que a gente está propondo Por quê? Porque no Instagram vem alguém que faz a dancinha do dia e faz assim cinco passos para você nunca mais passar por um relacionamento abusivo e você compõe o curso e vende o curso Tem curso? Tem, claro claro que tem porque a dor vende a dor vende e isso é muito é muito criminoso é muito adiondo é muito é muito mal E eu acho que quanto mais você se aprofunda enquanto uma estudiosa disso desde o teu TCC que a gente estava conversando desde lá para trás você cada vez mais vê que não é cinco passos são muitos passos De forma nenhuma e a dor vende a dor vende porque você olha só você está em desespero não é uma conversa que a gente traz para a mesa você falou lá no começo quando você começou a me apresentar você fez assim você deu o seu oi galera e papai vamos começar e a gente vai falar sobre um assunto muito importante até a sua voz deu uma fechada quando as pessoas perguntam André você trabalha com o que? eu digo eu trabalho com mulheres aí faz assim ai que legal olha a resposta ai amiga poxa que fantástico você trabalha com mulheres aí eu digo e com o que? aí eu brinco que eu não falo assim até porque eu não tenho mas eu brinco que eu falo eu não tenho mulheres aí o povo faz saúde da mulher eu digo tem a ver direito da mulher eu digo também também né você trabalha com o que André você fala trabalho com violência contra a mulher parece que o povo faz assim vale a mulher pra que? nossa pesado precisa falar assim parece que eu tô falando um palavrão então assim a gente fala sobre várias questões mas esse assunto não vem pra mesa e tem que estar na mesa tem que estar porque na mesa tem que estar na casa entendeu? a violência doméstica é uma realidade tá na mesa tá na casa tá no quarto tá na sala tá na cozinha está em casa na casa de muitas mulheres e é muito curioso isso eu tava vendo um vídeo recentemente não era olha só a gente vai falar do seu trabalho com os homens também né porque parte do seu trabalho fundamental é educar os homens também né é falar educar quando eu digo gente é estar na mesa o debate a gente precisa conversar sobre isso eu vi uma foto com um monte de homem lá que a gente vai falar sobre isso mas eu vi um pai gente eu acho que talvez vocês possam saber de quem eu tô falando eu não conheço esse criador de conteúdo mas eu vi um vídeo que começa assim tá o pai o menino e o filho dele aí tá lá e o moleque deixa cair um negócio no chão o Todd no chão o cara porra Adriano não sei se é esse nome tá maluco preste atenção e dá um tapa na cabeça do moleque né aí eu vale que cavalo que sei o que mas era intencional aí ele isso aí eles param o vídeo e ele fala é assim que eu fui criado certo a minha vida a minha vida inteira se eu derramava uma coisa no chão eu apanhava do meu pai da minha mãe a minha vida inteira e eu fui educado assim e a minha vida com esse moleque aqui que é meu filho foi exatamente isso que eu fiz aqui durante muitos anos eu não tinha paciência com meu filho eu não tinha paciência com a minha mulher só que a minha mulher eu acho que ele fala isso a minha mulher me chamou atenção pra como eu estava agindo e eu comecei a perceber que veio da minha da minha casa onde todo mundo se batia se agredia e eu estava transpondo isso pra minha casa e eu modifiquei eu vi que o perfil do cara era meio que pra falar sobre isso sobre desmistificar o lance de botar sempre na conta da criação eu fui criado assim então por isso que eu sou assado mas de você tentar confrontar os seus medos e eu achei muito interessante a abordagem do cara tipo eu era esse cara aí se não fosse a minha mulher ter acreditado confiado em mim eu não teria mudado mas também existe um outro debate sobre isso que é qual o limite que a mulher tem que confiar na mudança do marido isso já é um outro debate que bom que esse cara mudou mas qual é qual é o limite porque também tem dentro das camadas que você falou que são várias que a gente reparou que tem uma das camadas que é onde a mulher acredita no marido tem que é não, meu marido vai mudar o meu marido ele é bom isso aqui que acontece é uma coisa não, ele não é assim e isso dura por muito tempo aí sai da linha amarela que você falou vai pra laranja que vai pra vermelha e pronto então uma das coisas que eu que eu tô percebendo dessa nossa conversa hoje é o tanto que o seu trabalho e o tanto que o trabalho de proteção à mulher é complexo é complexo o tanto de camada porque profundo mulher tu apanhando o seu marido você tem que largar ele beleza mas ela vai pra onde quem vai receber olha só é uma solução né apanhou e sai de casa mas você mesmo levantou mas ela vai pra onde quem vai proteger ela onde é que vai o marido mulher tu tá dando uma chance pro teu marido você não se faz isso não quem quem somos nós né por isso que eu percebi nessa nossa conversa quem somos nós pra dizer o que é certo eu acho que é um trabalho mesmo de pessoas especialistas que se aprofundam muito nessas dores né é um trabalho que a gente tem que ter a eu acho que o pé no chão de entender que a gente tá lidando com vida você entende e que cada caso é um caso cada caso é um caso a gente tá falando vamos lá eu falo sobre enfrentamento as violências contra mulheres né eu não falo de violência contra mulher eu falo de violências contra mulheres por quê? porque violência não é só um tipo são vários são vários tipos de violência e contra mulheres diversas de realidades plurais total logo a gente vai ter que pensar nesse enfrentamento a partir de medidas né plurais e tão diversas quanto as realidades ok então uma mulher que trabalha e que tem como sair e que tá bem acolhida com a família né ela pode ir pra casa dos pais lá também tem uma outra casa ela tem filhos não tem filhos aqui é uma realidade essa mulher ela não tem pra onde ir a família virou as costas já disse que pra minha casa você só volta morta e é perto disso que ela está pra onde é que essa mulher vai a gente começou a acompanhar um caso em que essa mulher ela tem três filhos com esse homem mora na casa da sogra morava na casa da sogra casada três filhos dois filhos com transtorno do espectro autista e aí ela não trabalha porque fica com os filhos trabalha com os filhos com a família ela não trabalha fora né nesse contexto de ir integralmente em casa e ela falou preciso arrumar um trabalho fora de casa mas não tem creche em horário integral olha a gente está falando de rede de apoio porque ela não tem porque a família não recebe de volta ela não tem a política pública falta ali porque ela não tem creche em horário integral para poder estar tranquila que os filhos vão estar ali e os filhos dois com necessidades especiais e específicas então como é que fica essa situação e aí a casa da sogra e aí como é que faz vamos construir e de repente a solução para ela é o abrigo existe abrigo para essas mulheres elas vão né mas ela falou caramba eu demorei muito para poder aceitar a ideia de que eu vou ter que ir para um abrigo para poder recomeçar a minha história existe abrigo eu conheço duas mulheres que ficaram no abrigo que tem aqui no Ceará que tem uma história muito bonita a história que deu certo no sentido de que tudo estava dando errado e aí tudo começou a dar certo serviço social apoiando a lei funcionou o cara foi preso essa mulher foi para o abrigo conseguiu trabalho e a coisa sabe aquela coisa não acredito que deu certo deu certo tudo funcionou tudo funcionou ainda que não da maneira ideal mas tudo funcionou para essa mulher quando a gente começa também a contar histórias de coisas que funcionam a gente começa eu acho que a exercer o poder da criatividade no sentido do da gente se perceber quanto a gente de transformação na vida das pessoas e é necessário criatividade porque não dá para ser encaixotado entende a solução é essa ou essa ou essa vamos ter que ser criativo e pensar a solução para cada caso sendo que existe uma base que essa base é garantir a segurança dessa mulher geralmente de mulheres com filhos dessa família ali para que essa trajetória aconteça quando a gente fala sobre esses casos sabe poxa aconteceu um caso desse me perguntam muito Léo quando a gente está em roda de conversa mas a medida protetiva poxa a mulher morreu e tinha a medida protetiva e aí eu jogo a pergunta de volta em que lugar tem mulher que morre com a medida protetiva tem essa mulher ia morrer com a medida protetiva ou sem não é verdade a gente ouve muito falar e não é porque é mentira nem é porque é exagero a gente ouve falar muitas vezes a respeito da mulher que morreu depois de ter denunciado ou da mulher que morreu com a medida protetiva isso mostra falha isso mostra o quanto o Estado falha com essa mulher e toda a parte ruim que a gente conhece e já discute um pouco eu não estou ignorando isso o que eu estou dizendo é que de alguma maneira a gente só contar a história do que não dá certo eu acredito que cria uma atmosfera de impuridade em relação a esses agressores de rapaz está vendo ali entendeu essa porcaria dessa medida protetiva não dá em nada agora imagina que você começa a noticiar eu venho do jornalismo ok se eu não noticio aquilo ali não existe de alguma maneira e mais um homem foi preso porque quebrou a protetiva e a mulher que conseguiu fazer todo o caminho denunciar porque ela pediu ajuda e aí começa a contar histórias em que as pessoas possam se reconhecer ou no lugar da vítima ou no lugar da rede de apoio ou entendeu opa peraí eu posso ser essa pessoa eu posso fazer isso eu não parei para pensar nisso começa a criar alternativas positivas para sair daquilo aí você fala assim peraí e aí você começa a noticiar que tem homem sendo preso porque quebrou a protetiva homem sendo preso porque foi você começa a noticiar alguém vai dizer assim Andressa isso não existe existe não é a maior parte dos casos mas assim se a gente for investigar existe e são poucos os casos eu acho que aí a atmosfera começa a mudar entende opa estamos mais atentos tem uma mulher que a gente estava numa empresa e ela falou assim Andressa essa mulher que está do meu lado quando ela soube que eu estava tentando sair dessa relação ela passou a me acompanhar no caminho de casa para o trabalho todos os dias se eu estou trabalhando hoje aqui até hoje é porque ela não desistiu de mim para poder trabalhar para ela me acompanhar de casa ao trabalho de casa ao trabalho uma amiga decidiu acompanhar essa mulher de casa ao trabalho porque esse homem estava perseguindo um belo dia ela chegou e falou assim amiga eu não vou poder ir hoje com você se ele aparecer você grita e eu estava só ouvindo a história e ela falou Andressa eu estava chegando perto e o homem apareceu o ex-marido dessa mulher na hora que ele apareceu ela gritou o que ela gritou socorro ela gritou socorro pegue a ladrão ela foi mas extremamente inteligente Léo ela gritou socorro pegue a ladrão um monte de gente juntou muito bem se ela grita socorro é meu ex-marido socorro gente é meu ex-marido aí as pessoas não se metem não se metem né socorro pega ladrão tem vários estudos sociológicos sobre isso né socorro pega ladrão foi o que ela gritou socorro pega ladrão ladrão entendeu a galera se juntou vamos sair dando chute se ela gritasse eu perguntei se na hora você tivesse gritado socorro ele é meu ex-marido ela falou acho que Andressa ninguém tinha chegado perto de mim então assim eu volto a trazer essa responsabilização social né o que que a gente tá fazendo de fato pra que esse caminho de sair de uma relação de violência de sair né de uma situação de violência seja menos difícil do que já é será que a gente realmente tá fazendo alguma coisa né porque eu não sei quem é que usa expressão na internet mas assim a gente vai vir a ter um cemitério de mulheres empoderadas no sentido que mulheres que conhecem a lei mulheres sabem que isso é crime mulheres que sabem que né que ela pode denunciar mas que não conseguiu traçar esse caminho sozinha não conseguiu sair dessa só né é muito difícil eu não vou dizer que é impossível mas assim é muito difícil mas eu tenho uma pergunta pra fazer quando você falou que eu comecei a acompanhar um caso esse perfil esse projeto que se chama o que não nos disseram ele eu fico imaginando o direct o direct ele é um lugar onde as vezes mulheres que estão numa situação vulnerável que foram agredidas dentro de todas essas possibilidades que você falou elas usam isso aqui pra pedir ajuda elas entram dentro desse perfil e falam eu estou precisando de ajuda existe como é que funciona essa interação porque eu sei que você descobre as histórias vai atrás tem os ensaios fotográficos faz todo esse trabalho que é muito lindo mas as pessoas vêm aqui pedir socorro já vieram mais a gente teve na época da pandemia o que aconteceu a gente lançou a exposição dia 7 de março oficialmente no Rio Mar então era a exposição completa no dia 5 de março a gente lançou o projeto em parceria com a OAB na época e a OAB nos apoia até hoje é um projeto bem abraçado aqui no Ceará fico muito feliz e honrada por isso porque mostra a relevância do nosso trabalho que é construído a muitas mãos não é um trabalho construído por Andressa ou só por uma parte de uma equipe do que não nos disseram ele é abraçado Tribunal de Justiça Defensoria Pública OAB a gente vem construindo isso de uma maneira muito bonita e aí quando a gente lançou o projeto veio a pandemia eu falei gente eu lembro a gente não tinha acho que mil pessoas no Instagram e eu fiz questão de gravar um vídeo eu falei olha a gente não sabe o que está acontecendo estão falando em lockdown confinamento vai estar todo mundo dentro de casa não tinha estudo sobre isso na época estava todo mundo assim o que vai acontecer de repente o shopping fechou eu estava no shopping eu gravei um vídeo do shopping falando a gente vai suspender a exposição ninguém sabe será por 15 dias ninguém sabia nada eu falei a única coisa que eu peço é que vocês fiquem atentos às vizinhas de vocês porque agora é uma questão matemática de probabilidade se a violência doméstica e familiar acontece dentro de casa agora a gente tem mais tempo dentro de casa a gente vai ter mais talvez denúncia a gente vai ter mais probabilidade de isso acontecer porque estamos todos dentro de casa se já rola todo mundo saindo e voltando imagina trancafiada aí a gente começou a fazer live e conversar eu falei caramba poxa a exposição que é um espaço de diálogo eu vou ter que vou entrar nesse negócio de live e eu fazia live todo dia tinha dia que fazia duas lives por dia por quê? porque eu pensava meu Deus eu não posso deixar de conversar com as pessoas não tinha a ver com o número sabe? às vezes no começo a gente já tinha 20, 30, 60 pessoas numa live e a gente assim mas vamos conversar vamos conversar e aí nessa época o nosso direct chegava tanto mulher que estava em situação de violência quanto familiares amigos querendo saber como ajudar e isso me emocionava muito caramba eu quero saber como é que eu ajudo e a gente começou a acompanhar eu tive mais casos acompanhando pelo Instagram mais casos acompanhando familiares e amigos do que a mulher diretamente porque a rede social às vezes o cara tem controle do celular dela né? e aí se ele percebe que chega uma notificação e tudo mais essa mulher às vezes fica com medo de mandar uma mensagem às vezes com medo de continuar uma conversa muitas pessoas entravam em contato uma vez e de repente sumiam né? porque a gente sabe o ponto é complexo manter contato em situação de violência com quem quer que seja com uma página com um amigo com um familiar é tudo muito difícil tá super vigiada né? e o estado de hipervigilância que você fica com medo do outro descobrir sabe? então você falou naquele momento de desespero mas depois você arrependeu de ter falado porque não queria ter se exposto são várias questões mas muitos familiares e amigos chegavam e diziam como é que a gente ajuda a gente quer ser eficaz a gente não quer só arrancar e fazer a nossa a gente quer ajudar e aí recebi a mensagem me emocionei agora aí perdeu as fotos ah meu Deus do céu me emocionei e aí recebi a mensagem de um tempo depois as pessoas falavam Andressa deu certo né? e foi aqui irado sabe? acompanhando esse trabalho de vamos fazer por aqui falar sim com ela e tudo mais e as pessoas chegaram e falaram assim deu certo ela agora tá morando com a família não sei aonde deu certo ela conseguiu sair e assim a gente tão somente tava ali pra ajudar e construir junto porque eu não acredito que eu tenho a resposta que a nossa equipe tem resposta é vamos pensar junto e aí a própria família os próprios amigos iam falando olha a gente pensou em fazer assim a gente vai fazer tal forma mas assim pessoas envolvidas pra tentar salvar aquela mulher de verdade e não só fazer com que ela entendesse que ela está errada entende? eu acho que o nosso papel é sobre isso é sobre a gente fazer com que seja possível o caminho dessa mulher romper e desse homem quando um homem né? autor de violência é desse homem ter a identificar o que é violência e ter a possibilidade de de também não cometer mais né? porque quem a responsabilidade de quem comete a violência é de quem comete né? já entreguei no começo da frase então vamos lá se eu ajo em violência a responsabilidade de encerrar a violência é né? é minha porque sou eu que estou agindo então quem tem que ser é confrontado e também é quem tem o poder de encerrar a violência vai ser quem está cometendo né? essa mulher eu tenho muito é eu acho muito irresponsável esse discurso do não só dos cinco passos porque não existe cinco passos mas esse esse discurso do é você nunca mais agora que eu passei eu nunca mais passo por isso a gente ninguém escolheu passar entendeu? não foi uma escolha não foi uma escolha o que eu acho é que ok agora eu posso identificar mais rápido eu posso sair mais rápido eu posso não permanecer tanto tempo beleza mas eu não sei se a gente não vai passar mais porque ninguém aqui escolheu passar sim entendeu? então como eu te falei existe esse trabalho também com os homens né? os homens chegarem desde a primeira edição eu lembro de um homem chegar tirar o fone de ouvido e falar assim eu faço isso aqui com a minha namorada ixi ele percebeu um gatilho é? ele percebeu ele sentiu isso ele pegou ele tirou o fone e falou assim eu faço isso aqui com a minha namorada é aí ele olhou pra minha cara e falou assim então eu sou um agressor? ele olhou pra mim e falou assim eu sou um agressor? e aí eu sabe aquela coisa que eu não preciso responder? né? ele tá ali revendo esse homem está ali repensando eu faço isso com a minha namorada eu sou um agressor? e ninguém falou nada tipo é entendeu? bom, agora eu vou a forra é, vou te mostrar ele tirou ele pensou alto ali eu sou um agressor? eu lembro disso ainda no centro de Aventos e ele falou isso botou isso em voz? ele falou eu acho que ele não estava esperando pensar tão alto ele tirou o fone e aí eu sou um agressor então? aí ele olhou pra minha cara assim e eu tava do lado não foi um olhar tipo é nem foi um olhar tipo ó foi um olhar tipo assim reflita entendeu? melhore opa não é só melhore eu acho que é o reflita né? porque o melhor é muito pouco pra isso agora você sabe sabe o meme do agora que eu vi não posso desver? eu gosto desse pronto opa a informação chegou e a partir de agora você decide o que você vai fazer com isso entende? eu não sabia que isso era violência agora eu sei e agora? você vai fazer o que com isso, amigão? e a importância da de estar ali de a pessoa ouvir né? é por isso que você confronta você mesmo as vezes né? nossa as vezes foi o que eu te falei do perfil do cara que que se modificou e fica mostrando mostrando essas modificações né? como ele agrediu o filho como ele falava mal com a mulher e ele fica falando em algum momento ele deve ter tido esse e confronto aí do tipo vixe será que eu sou isso daí? e é o que você falou é o cuidado de entender me perguntaram uma vez na rádio ao vivo certo? Andressa o homem tem chance de mudar? aí na hora eu antes de responder eu perguntei assim você tem como me dizer se você está em situação de violência ou se você está fazendo uma pergunta geral? aí ela fez assim não, eu não estou em situação de violência então eu vou te dar a resposta num lugar aqui que é o lugar do seguinte qualquer pessoa pode mudar ah interessante você falou por quê? porque ela não está em situação de violência ela não está correndo risco de morte então a verdade é que qualquer pessoa está passível a mudança pode mudar e né? ok o outro ponto é se a mulher está em situação de violência eu chego para ela e falo assim claro ele pode mudar ela vai se agarrar isso aí entendeu? e vai dizer assim ah então já que ele vai mudar eu vou ficar aqui até ele mudar não é o indicado entende? aquilo que a gente falou antes não é sabe? tu nunca sabe quando o mundo acredita na mudança dele então faz o seguinte tira o seu tempo vai se cuidar fica em segurança deixa ele mudar né? deixa ele deixa ele se tratar entende? até a terapia de casal não é indicada assim eu vejo muita gente bacana falando sobre isso já que a terapia de casal não é indicada em situação de violência entende? porque às vezes o discurso ele vai vir nesse lugar de não meu amor então a gente faz a terapia de casal certo? pera querido quem está com um problema é você quem está com a questão é você que tem que se conhecer se investigar e mudar é você vai se tratar eu tenho que estar em segurança não dá para eu estar correndo risco de morrer enquanto você está descobrindo o que é que te motiva a agir assim e qualquer coisa do tipo é realmente entendeu? então não dá mas aí por isso que eu faço esse trabalho nas empresas né? é um trabalho de continuidade é um trabalho de conversar de pouquinho em pouquinho como é que esse homem é construído né? como a violência ela é quase uma característica é atribuída é uma necessidade é quase assim eu vou ser um menino e aí muito cedo eu aprendo a não chorar não porque o homem não chora né? fala firme porque o homem fala assim e aprendo a ser né? a ser grosseiro a ser machão machão a ser violento só que a palavra socialmente não é essa mas ele é ensinado a ser violento nessa sociedade em que a violência é naturalizada e aí quando esse homem cresce um adulto violento todo mundo tipo como assim gente? existe uma estrutura de valores familiar de várias sociais que objetificam mulheres que colocam essa mulher num lugar menor né? em que esse homem vai ver a mulher como objeto mas é importante lembrar também em que esse homem também não se vê como um ser humano completo né? é um homem que não aprendeu a respeitar seus sentimentos suas emoções tem as suas camadas não sabe lidar com frustração a gente nesse programa Léo trabalha com os homens por exemplo machismo e setembro amarelo os homens são aqueles que mais cometem suicídio né? e aí geralmente é assim ligado a negligência com a saúde emocional por que que pra um homem é tão difícil falar que ele tá com uma depressão? porque aí ele é menos homem né? por que que é um homem que perde o emprego e agora ele não é mais o provedor da família ele agora se tornou o que? entre muitas aspas né? o que que a sociedade diz? menos homem tanto que tem homens que perdem o emprego eles ficam saindo de casa no mesmo horário dizendo tchau meu amor tchau meus filhos eu tô indo pro trabalho porque ele não sabe como contar em casa que ele perdeu o emprego e o valor dele estava no emprego né? esse homem que é o trabalho a gente acredita na força do trabalho no valor do trabalho mas uma pessoa não é resumida àquilo e o valor do homem tá nisso a esse homem que é o machão que é o que manda na casa né? que é o se ele for bem sucedido financeiramente ele é um homem de mais valor entende? então toda essa conversa não acaba não não tô tô encantado não acaba porque é uma conversa que não tem é uma conversa de continuidade por isso que eu fico muito feliz de poder fazer esse programa das empresas em que todo mês a gente tá conversando um pouquinho sobre isso e é um assunto que se atualiza o tempo todo essas camadas você vai com o tempo descobrindo novas linhas aí né? nesse excel você vai botando mais informação mais informação porque não é simples você agora foi pra camada dos homens né? que não explica que não justifica só explica algumas coisas né? às vezes o cara tem muitas questões que não são tratadas e pelo machismo estrutural mesmo familiar conservador seja o que for o cara não fala sobre isso aí ele leva pro casamento dele não justifica mas você tá explicando um pouco da história dessa pessoa né? eu vou ser polêmica agora eu falei que eu não sou mas eu vou ser né? você falou o seguinte desse contexto do machismo estrutural e falou do contexto conservador certo? eu vou trazer duas questões aqui quando a gente fala de machismo estrutural né? dessa estrutura machista o que dá a entender muitas vezes é que a gente tá falando de uma estrutura que se move e se mantém como se fosse um fenômeno da natureza não sei se você lembra na época do caso George Floyd americano que começou a falar não mas na época era assim a mídia falando o racismo estrutural o racismo estrutural o racismo estrutural como se fosse quase assim um furacão Milton entendeu? aconteceu a gente não fala de pessoas que mantêm essa estrutura dos valores que fazem manter né? da questão de a gente quanto sociedade e quanto indivíduo que faz parte dessa sociedade nosso papel ativo na manutenção ou destruição desse desse valor de violência seja do racismo né? eu tô falando do machismo eu tô falando do machismo mas que também a gente entra em outras camadas porque não é só o machismo quando a gente fala das interseccionalidades mas isso é papo pra não dá pra desenvolver aqui qual é a grande questão? quando a gente fala de machismo estrutural parece que vai cair na conta da sociedade e a sociedade parece que é uma coisa que não existe né? não somos nós que estamos aqui a sociedade a culpa é da sociedade e quem é a sociedade? pelo amor de Deus se não a gente né? então o machismo estrutural parece que cai na conta da sociedade que não tem rosto que não tem nome que não é ninguém é a sociedade ninguém faz parte da sociedade ela raja por si só e aí vem outra questão esse homem conservador né? não existe perfil de agressor a gente vê né? e quando a gente traz esse homem agressor de todo perfil de diversos perfis tá de todo lado de tudo quanto é canto entende? quando a gente tenta traçar um perfil de um agressor a gente começa às vezes invisibilizar a discussão quando esse homem não preenche entende? essas características daquele que a gente disse que é o perfil do agressor e aí ele passa batido aqui porque ele tá agindo aqui mas ele não tem o perfil desse homem agressor e a mulher agredida por um homem que não tem o perfil do homem agressor ninguém vai acreditar nela né Léo? é verdade porque se ele não for o Dan Stuber da novela com a raquete de tênis é mas não é só a raquete ele vestia de preto ele chegava na novela e fazia aquela cara de mal e andava de preto e quando ele chegava na hora que cortava a cena pra ele aí vem aquele tan 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 então ele tinha a cara de mal a música era do mal e ele tratava mal o porteiro, o garçom lá vem o homem mal e aí ele pegava na raquete e a gente sabia o que ia acontecer no dia a dia o homem agressor tá sentado do nosso lado que é gente boa no trabalho ele é legalzão não sei aonde ele tem um perfil social muito bacaninha entendeu? é o que você falou é o que você falou quando eu falei conservadora a gente parte do princípio tô falando de política não, tô falando de estrutura conservadora não sei o que eu diria minha mulher não anda de saia minha mulher não faz isso aqui minha mulher não usa perfume minha mulher não usa maquiagem batom vermelho um conservadorismo e tal que a gente considera como conservador mas às vezes o cara descoladão minha mulher pode ser como quiser minha mulher faz o que você ela quer ela é tão agressora ou mais do que o que a gente julga porque é pouco discutido ainda a sofisticidade indicação da violência nesse lugar do desconstruidão do aliado as mulheres usam na internet e às vezes o aliado é o cara também que vai lá e desalinha tudo é agressora é violenta isso que você falou é muito interessante e é difícil denunciar esse tipo legalzão porque se ele tem um perfil com cara de com aqueles valores assim e a passada de pano também aí você vai dizer assim opa esse aí tem cara a gente fala assim né e a passada de pano também esse aí tem cara e quando é o cara que aparentemente bacaninha entendido legalzão a gente fala assim mas ele é tão legal não e a passada de pano tá pros dois lados se você parar pra pensar às vezes o cara que você considera que é o perfil do agressor aquele cara a galera dele passa pano não ele jamais mas pro outro descoladinho também gente boa a galera não 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 então sempre tem uns passadores de pano pra tudo quanto é lado pra agressão contra a mulher isso é uma coisa que o que eu gosto dos nordestinos pelo mundo é isso é o fato de você aprender o que eu quero sempre poder fazer aqui é um diálogo com pessoas onde no diálogo não existe o ódio e nem o lance de ser óbvio nada é óbvio quando eu virei aqui falei assim ah o as vezes o cara mais conservador é um conceito que tinha na minha cabeça não é do tipo realmente é o o cara rico que vai lá jogar o seu tênis o Dante Tuba é o o cara que a gente tem o perfil tem o perfil esse cara aqui vai bater numa mulher esse aqui aí você sim ele pode bater sim mas deixa eu te mostrar um outro lado que as vezes o cara que você menos imagina lá nas estatísticas tá tão quanto ou mais então tipo realmente o que eu gosto desse espaço de poder estar falando com você e eu muito mais te ouvir do que falei porque eu acho que que esse lugar que a gente tá aqui é de ouvir você tem que falar suas experiências a gente tem que ouvir aprender eu acho que eu aprendi bastante aqui com o que você falou eu tenho certeza que a nossa comunidade inteira aprendeu bastante eu me desconstruo muito as vezes eu tenho as minhas ideias também que são ideias vindas da minha criação né de como eu vejo a vida de um jeito aqui e vem uma pessoa que me mostra no outro lado então eu tenho muito orgulho de você estar aqui conversando com a gente sobre isso eu que tenho obrigada por ouvir eu fiquei eu tava assim tipo fala comigo e você ouvindo assim atentamente eu falei pô tá me ouvindo não eu tô exercendo de fato o ouvido eu fico feliz mas eu ganho na troca eu acredito muito nisso é um processo de aprendizagem o tempo todo porque é de escuta tudo que eu te trouxe aqui a maior parte foram cá você já viu ah não é porque eu ouvi uma história eu ouvi uma história eu ouvi uma história isso da gente sentar e ouvir a história das pessoas é o que faz a gente pensar política pública eficaz é o que faz a gente pensar a iniciativa nas empresas de maneira bacana é o que faz a gente se movimentar quanto sociedade de uma maneira massa quando a gente para pra ouvir gente isso a gente não tá pensando em história que não tem nome tem nome isso e Andressa aqui esse lance da troca tem programas que eu troco e falo muito mais mas tem programas que é pra ouvir eu troquei todas as dúvidas que eu tinha as questões eu fui trocando mas eu tava mais aprendendo porque é um assunto tão delicado e quando tem uma pessoa que respira e vive isso o dia inteiro e que desde o seu TCC você estuda esse caso você tá atrás de entender a vida das pessoas eu preciso ouvir e eu fiz as colocações aqui que eu acho que eu tinha que fazer mas eu tenho certeza que a comunidade nesse caso aqui vai ficar muito feliz de eu ter deixado você falar, 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 falar porque você com certeza como eu disse 71% 71% da nossa comunidade inteira é feminina você tá falando pra essa galera aí eu tenho certeza que muitas mulheres que estão ouvindo hoje essa conversa e que alguma coisa vai mudar saber que hum, eu não tô sozinha nessa hum, olha essa camada é a minha aquela camada é a minha aquela é a minha já sei mais ou menos de repente eu posso ir lá no perfil de repente eu posso pedir ajuda pra alguém ou uma amiga que chega e tem aquela colocação de ô mulher, para de ser você é burra sai disso aí o homem tá te batendo mas peraí tem outras camadas que você apresentou aqui pra gente que eu mesmo nunca tinha parado pra pensar do lance do beleza é só falar pra ela sair que eu levo ela na delegacia mas depois ela vai apanhar depois ela não vai ter o cara vai perseguir ela a gente tem que entender que é muito complexo e que realmente uma conversa só é muito pouco pra isso eu acho que a gente pode propor mais debate você voltar pra falar sobre mais coisas sobre isso porque eu achei que foi uma entrevista realmente muito construtiva eu acho que você pode mostrar quem você é você pode falar do que você faz e eu pude aprender enquanto homem que fui criado só por mulheres e quando eu digo só por mulheres aliviando porque eu tenho que dar os créditos ao meu pai meu pai é engraçado até um depoimento agora porque eu sei que meu pai assiste isso daqui quando eu digo que fui criado porque meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha 10 anos eu tinha 10, 11 anos e eles se separaram até esses 10 anos eu fui criado pelos dois e às vezes até mais pelo meu pai porque eu morei com ele nos Estados Unidos durante um período ele foi trabalhar e minha mãe ficou então eu tive um momento muito próximo e depois de velho a separação às vezes afasta né hoje meu pai é um dos meus melhores amigos então pra tu ver como é que a vida é muito doida desse vai e vem hoje eu considero que meu pai é uma pessoa muito importante na minha vida mas de uma forma geral eu fui criado por mulheres assim no meu dia a dia dos 10 anos até os meus 24 quando eu saí de casa eram só mulheres né e esse debate sempre foi um debate ativo lá em casa minha mãe sempre foi uma pessoa muito ativa nisso sabe de se você queria que eu falasse eu tô falando agora e eu tô te ouvindo atentamente eu tô aqui agora eu tô falando olhando pra você eu te ouvindo atentamente minha mãe sempre foi uma mulher muito forte que era muito preocupada com a nossa casa e preocupada com o que eu seria enquanto homem sacou? tipo ela pegava no meu pé você sei lá o que você tem que ser homem de verdade você não pode levantar a voz pra mulher eu lembro que sempre que eu ficava puta ela ficava puta com alguma coisa eu nunca respondia minha mãe não mãe tá certo beleza mãe tá certo aí nos eventuais momentos em que eu respondia nos eventuais momentos né tipo caralho mãe caralho não desculpa né eu não falava assim com a minha mãe eu falava eu acho legal o que você tá falando olhando pra Debbie bem aqui né é tipo assim amor ela conhecia a figura amor eu tô falando amor tá tudo certo e ela tá aqui ó a tatuagem dela aqui mas é eu falava pô mãe caramba opa eu não estou gostando do jeito que você está falando comigo ultimamente esse ultimamente me matava porque eu nunca falava com ela aí quando eu levantava não 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 homem não fala assim comigo não ela sempre foi muito assim defensora né então eu acho que a minha criação ali da minha adolescência com mulheres em volta me despertou muito a atenção pra isso e eu fico muito feliz de estar num projeto que ela acreditou que eu deveria ter ela ali no quadro né que ela acreditou que eu deveria ter e eu estar falando sobre como a gente pode proteger as mulheres né e o quanto as mulheres na minha vida foram importantes pra mim então é muito simbólico que você está aqui eu fico muito feliz eu acho muito importante aprendeu? aí pronto a validação real é essa aqui sabe por quê? porque poxa eu aprendi não é o seu caso a minha mãe não sei o que não é leve ele aprendeu direitinho viu Andressa e ela é prova ela é prova todas e qualquer coisa que eu estiver fazendo estou aqui com você certo eu sinto falta disso hoje em dia porque eu lembro que as vezes eu estou em casa e eu desligo meu celular eu fico assim ah eu posso desligar minha mãe não vai ligar é triste porque na verdade eu sempre deixava ligado né todo canto que eu vou tem que estar ligado porque se ela precisar de mim eu tenho que estar lá então hoje eu deixo o telefone assim sem me preocupar com ele mas é triste porque eu queria ter a preocupação dela ter que me ligar mas é o que eu digo a educação que minha mãe me deu em relação ao olhar para a mulher porque a mulher estava em volta de mim as mulheres estavam minha avó minha madrinha minha irmã e minha sobrinha só tinha mulher em casa foi muito desse de proteção e de cuidado e de escuta então assim eu sempre escutava muito minha mãe as pessoas em minha volta e é como eu trato minha esposa entendeu e o mais bacana é assim você falou né foram muitas mulheres me formando mas aí eu vou trazer você hoje é esse homem que pode reproduzir esse discurso para formar a sua geração de meninos e meninas que estão crescendo para não precisar mais só sabe as minhas referências de como tratar uma mulher bem foram mulheres a gente pode ter uma nova geração de referências masculinas que vai dizer assim poxa foi o meu pai o meu tio a minha mãe o meu avô a minha avó as pessoas que conviviam comigo mulheres e homens me ensinaram a respeitar uma mulher e respeitar a mulher eu acho que nos ensina a respeitar as pessoas você entende o que eu falei totalmente a violência contra a mulher a gente pensando no mundo de violência contra a mulher encerrada a gente está pensando no mundo melhor para todo mundo totalmente e que o machismo ele não é mais uma realidade porque a gente quebrou essa espinha dorsal o que sustenta a violência contra a mulher é essa espinha dorsal do machismo se eu quebro aqui a coluna para de andar eu não estou falando que é contra o homem porque tem mulher reproduzindo o machismo eu estou falando de uma estrutura de valores conjunto de crenças se eu acabo com isso aqui eu tenho homens emocionalmente mais saudáveis eu tenho relacionamentos melhores eu tenho um mundo mais bacana para ser vivido olha que coisa e vamos pensar agora no contexto mais conservador um homem uma mulher casados e com filhos no contexto heterossexual casado no mais conservador ok eu estou falando de uma relação ali em que há respeito em que há liberdade em todas as esferas emocional emocionalmente falando fisicamente falando sexualmente falando tudo no contexto da reciprocidade do respeito da dignidade ah Léo é gostoso então por isso você me vê falando de um assunto muito punk muito pesado com sorriso no rosto porque eu sou uma sonhadora apesar de tudo que eu passei das realidades que eu ouço o tempo todo eu continuo acreditando que a gente consegue se mover para construir um mundo melhor está com a gente a bola está com a gente o que a gente vai fazer a respeito a pergunta que fica para quem está ouvindo quem está assistindo a gente e aí e aí você falou o seguinte a gente aprendeu onde você falou e as pessoas podem estar e o que foi que eu não falei o que foi que te disseram que eu não contemplei aqui na minha fala tem tanta coisa eu estou aqui para poder ouvir também então aproveitem assim esse canal falem com a gente mandem mensagem Andressa não falou sobre isso sabe me alertem também sobre o que eu não estou falando o tempo é muito curto não dá para a gente desenvolver muita coisa mas eu quero saber o que não nos disseram e é muito importante uma coisa para a gente ir finalizando eu disse que nesse programa eu nunca traria políticos certo certo independente de esquerda eu nunca traria políticos mas nós fazemos política no dia a dia com as nossas atitudes e é como eu levo a minha vida com as pautas que eu trago isso liga Lé com CRE você sabe quem eu sou eu trago as pautas que são importantes serem conversadas na sociedade e você faz parte dessa pauta muito importante eu queria deixar um salve para o meu pai aqui também porque é muito importante ver a mudança masculina também a gente vem de uma outra geração ele vem de uma geração anterior eu venho de outra geração e é impressionante o quanto o tempo também é que foi nos aproximou né as dores e tudo mais o entendimento minha mãe sempre foi uma pessoa que estava por nós a qualquer custo qualquer custo está ruim não interessa eu vou faço o que for quando a mamãe passou foi impressionante o papel que meu pai assumiu na minha vida então assim é uma coisa que eu só queria deixar claro porque eu falei que fui criado muito por mulheres entendeu mas ele sempre foi um farol também um ponto de observação que entre erros e acertos da vida dele me educou e hoje a gente consegue ser muito próximo quando a gente fala de tudo isso que a gente conversou o quanto isso interferiu você falou assim porque quando separa afasta os valores e tudo mais como ser pai a mulher a gente é criada desde pequenininha para brincar com a boneca vocês são criados para o crash boom o homem-aranha nunca toma banho o homem-aranha nunca almoça o homem-aranha é só o pá 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 então essa geração que foi criada para o pá não foi criada para o menino ele não foi criado para esse lugar de cuidado de olhar de poder amar de poder chegar junto do afeto é algo que foi negado porque ser homem é não se conectar com isso e ser mulher em compensação é se conectar com isso custe o que custar que nem que a gente morra literalmente então essa é uma conversa que nos alcança nos atinge e nos alcança quanto mulheres e como homens então esse lance da mulher né mãe né de forma geral eu estou falando mulher mas estou falando a mulher mãe né ela é de uma forma geral assim pelo menos a minha era isso vocês estão precisando do que? eu estou aí vamos nessa a gente nem pode não ser porque ser mãe é ser impecável ser infalível isso também é desumano é não é verdade? é uma pressão muito grande muito grande eita que a conversa a gente não para não você é sensacional você é uma pessoa massa demais obrigado pelo espaço eu espero que para você tenha sido legal estar aqui porque para mim foi muito reflexivo foi muito honesto eu fico refletindo enquanto você está falando e eu gosto de me comunicar mas também gosto de ouvir quando a coisa está me acrescentando obrigado e eu tenho certeza que a mulherada toda que está ouvindo aqui dos nordestinos pelo mundo se encantou com o que você falou mas não acabou você tem aquela câmera dali que está te olhando câmera 38 eu sei que são muitas mas é a 38 a câmera 38 está te olhando e você pode mandar o recado que você quiser para essa comunidade que está te ouvindo que está te vendo no youtube no spotify na apple no tiktok no quai em todas as plataformas elas estão te olhando e você pode mandar um recado direto para essa comunidade não só para as mulheres para os homens também vai ter tudo meu coração acelera toda vez que eu tenho que mandar um recado olhando nos olhos de quem está me vendo e aí se tivermos pessoas cegas e de baixa visão também assistindo de alguma maneira que vocês possam me ver e me sentir nessas palavras a violência contra a mulher é uma realidade que não pode ser ignorada e agora eu vou refazer a frase nesse lugar de que as violências contra mulheres violências plurais contra mulheres diversas é uma realidade que não pode ser ignorada e todos nós temos papel ativo nesse processo de enfrentamento se você é uma mulher que está hoje em situação de violência ouviu um pouco da nossa conversa e falou poxa estou passando por isso agora não sei como sair disso entre em contato com a gente para a gente tentar ajudar e tentar criar essa rede de apoio para a gente conversar mais sobre isso e tentar construir isso juntas se você está assistindo e conhece uma mulher que está em situação de violência a partir de agora não tem mais como desver você faz uma escolha ou você se torna rede de apoio dessa mulher ou você se torna cúmplice daquilo que ela está vivendo da violência que ela está vivendo não tem para onde correr não tem um em cima do muro eu espero que você escolha ser rede de apoio se você não conhece nenhuma mulher que está em situação de violência se você não está em situação de violência eu te peço para que você só olhe um pouquinho mais assim ao seu redor e perceba que você pode fazer a diferença na vida de alguém que às vezes você nem tem intimidade mas você pode através dessa discussão continuar essa conversa e alcançar pessoas ui a luz até apagou isso é feito isso é feito galera isso não foi projetado é que foi uma coisa tipo assim agora você tem responsabilidade isso vamos no escurinho minha irmã faça a sua parte porque olha voltou a luz eu acho que ainda vai dar um xablau mas vamos nessa eu acho que deu um negócio assim tipo entendeu ficou meio tenso é importante ficar tenso às vezes se sonorizar então imagina aí o povo vai colocar classificação 18 anos mas o assunto é sério viu gente parece que falar sobre esse assunto é falar sobre uma coisa feia e feia na verdade é a violência cometida contra mulheres perfeito bonito é falar de liberdade e eu estou aqui para reivindicar essa liberdade que muitas vezes nos é negada mas a gente vai lutar todos os dias até que essa seja a nossa vida de maneira inteira eu luto pela inteireza e é isso que os nordestinos pelo mundo abre porta para trazer gente assim como ela que faz da vida dela uma missão muito importante você não está de passagem tonão você não está de passagem você está deixando uma marca e tonão é muito cearense né tonão mas eu vi várias coisas da Bahia aqui eu estou aqui várias coisas da Bahia eu estou aqui esse tonão é muito cearense você não está aqui de passagem tonão e eu acho que a gente vai acabar esse nordestino e vamos com tonão ele é muito cearense e Bahia em breve estamos aí estamos tentando fazer chegar nordestinos da Bahia também vai chegar viu vai chegar mulher muitíssimo obrigado por você ter vindo espero que você tenha gostado esse foi mais eu levo a cara de Debbie e falo assim Debbie deu tudo certo deu tudo certo é porque a gente olha a cara de outra mulher aqui foi lindo foi lindo demais deu certo foi lindo demais nordestinos pelo mundo um beijo no coração de vocês seja o lugar que você estiver no mundo tá porque a gente sabe que vocês estão espalhados a gente se esforça muito para manter esse projeto acontecendo também muito por causa dessas conversas aqui que são muito importantes para a sociedade que a gente vive para o mundo de uma forma geral esses assuntos circularem e terem mesa terem palco para serem conversados certo e por isso eu agradeço a todos os nossos patrocinadores por me dar a possibilidade de estar aqui falando sobre esses assuntos tá certo um beijo no coração de vocês um beijo na comunidade a gente se vê no próximo nordestinos pelo mundo valeu a gente se vê no próximo